Vamos falar da nossa máquina de chinelos? Eu sou apaixonada por essa máquina. O que essa máquina já acumulou de histórias, de pessoas que mudaram, que adquiriram o seu próprio negócio, hoje tem fábrica de chinelos e que realmente fazem sucesso, é muito bacana. Gente, como é que funciona? Ai, Verena, eu estou começando agora. Estou começando agora, eu queria pensar numa máquina que tivesse uma produção um pouco menor. A nossa máquina automática, ela produz 500 pares, né? 540. 540 pares de chinelos por dia. Por dia, gente, é muito chinelo. Essa daqui, a manual, ela tem uma produção de 250 pares por dia. Aí você imagina, nossa, Verena, mas é muito chinelo, 250 pares por dia. Vou vender aonde? Ó, vou te dar algumas ideias. Verão está chegando, você pode vender no seu bairro, você pode vender na empresa do seu esposo, você pode vender na empresa do seu filho, você pode vender em vários lugares. Você pode deixar na lojinha em consignação. Na praia, não dá nem para dizer, eu desconheço pessoas, principalmente mulher, que tenham só um par de chinelos. Todas têm uma variedade grande, quanto mais você tiver qualidade no seu chinelo, mais saída vai ter, sem dúvida alguma. Então, vamos embora mostrar como é que funciona? Obrigada, viu? Gente, eu vou... Ó, Rafa, fala aí um pouquinho quanto isso. Vamos aqui, máquina de chinelo. Eu vou tomar uma aguinha, porque a pessoa fala mais do que a mãe da cobra, precisa abastecer. Mostra, Rafa. Mostra no zelo também, tá bom, pessoal? Aqui, ó, nós temos a alavanca aqui, que é a alavanca que é o sobe e desce, né? Pra você poder fazer o seu chinelo. E temos o registro aqui também, tá? O registro vai facilitar pra você poder levantar aí a sua máquina de chinelo, tá? Ó, aqui nós temos a faca também, que já acompanha junto com a máquina de chinelo. E vamos colocar aqui. Você colocou aqui. É sempre a parte do tecido aqui, ó, pra baixo, tá? Então, aí você coloca aqui. É muito fácil, muito fácil. É isso aqui, gente. Não requer nem prática nem habilidade. É extremamente fácil. Todo mundo pode fazer. Seu filho tá sem trabalhar? Coloca ele pra fazer chinelo com você. Seu marido tá sem trabalho? Coloca ele pra fazer chinelo com você. Enfim, essas possibilidades que a gente traz, essas alternativas, é pra que realmente todo mundo e qualquer pessoa possa fazer o trabalho e possa desenvolver. É isso aí. Ó, colocou aqui. Não precisa de força. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Baixou, já foi, ó. Já foi, já cortou. Tá cortando aqui embaixo. É isso. Pronto. Já é o suficiente pra você ter o seu par de chinelo, que é um outro detalhe extremamente importante que eu acho bacana a gente falar, que você já produz o par de chinelo, né? Você vai produzir o seu par de chinelo. Não é um pé, depois o outro. Não, é o par de chinelo. Já sai prontinho. Tá pronto aí, Rafa? Já cortou? Olha só que rapidinho. 250 par de chinelos por dia, tá? Já saiu pronto. Só uma observação. Não, não joga fora não que eu quero falar sobre essa rebarba aqui. O que que eu faço? Também dá pra fazer pra brinde, gente. Você pode fazer chaveiro. Você pode criar aí. A gente tem chaveirinho de... Tem faca de chaveiro. De borboleta. Eu me lembro de alguns. De chinelinho. Você também reaproveita isso aqui, tá? Então não é desperdício, combinado? E aí aqui, ó. O nosso par de chinelo já prontinho. Tá aqui, ó. O par de chinelo aqui tá pronto. Tira o outro aí, Rafinha. Acabamos de fazer pra que você possa acompanhar, tá? Ó. Olha que legal. E aí, Verena? Qual é o próximo passo agora? O chinelo não fica só, né? Assim, não é só isso. Rafinha. Vamos frezar o chinelo agora. O que que é frezar, Rafinha? Frezar o chinelo, a gente vai fazer o rebaixo do chinelo agora, tá, gente? Que é pra poder colocar a tira do chinelo. Precisa de outra máquina, Rafael? Não. Não, gente. Tudo em uma única máquina. Uma única máquina. Esse é um dos diferenciais, além de toda a qualidade da Rimac. Uma única máquina, você consegue fazer todo o seu trabalho. Vai lá, Rafinha. Pode ir. Aqui a gente faz o rebaixo da nossa máquina. Aqui, ó. Que é a nossa empresa, né? Tá. Rafa, não esquece que você tá longe, tá? Então, se eu for falar, você fala alto. Porque o microfone tá aqui comigo. Vai lá. Aqui a gente vai fazer o rebaixo agora. Vou começar a nossa empresa. Tá. Isso. Você já vai colocar... Ah, mas você vai colocar a tira... Não, tá. Você só vai fazer... Deixa eu fazer o rebaixo nela aqui primeiro. Faz aí, porque depois nós vamos estampar. Tem uma parte da frente dela aqui, que é a parte do nylon. Que a gente pode mostrar também que é a parte desse nylon aqui, que tem o nylon dela embaixo, né? Então, mostra aqui rapidinho aqui na frente. Essa parte aqui, que é uma parte onde a gente coloca a faca, tá vendo, ó? Muito legal. Muito legal. Isso é muito legal pro cliente ver como é que... As possibilidades realmente do que você tem. E aí, o que eu quero mostrar pra você? Que esse chinelo que nós acabamos de fazer, você depois de, né? Fresado, prontinho, etc. A gente vai fazer a estampa, ó. Na nossa máquina de estampar. Você tanto tem a opção de fazer essa estampa... Chega aqui pertinho, ó. Exatamente. Tanto essa estampa, quanto personalizado, que aí valoriza ainda mais o seu chinelo. Isso aí. Tudo certo aí? Dessa parte aqui agora, que a gente vai fazer o abaixamento do chinelo, é que muita gente tem dúvida, né? Tá, pode chegar lá. O que é feito? Trabalha uma pessoa aqui. Pode trabalhar outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Então, enquanto eu estou cortando o meu chinelo aqui... Outra pessoa está fresando aqui, tá vendo? Olha que legal. Tá. Muito bacana. Nessa máquina aqui, três pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo. Enquanto uma corta, a outra fresa e a outra vai colocando a tira. A tira nós vamos deixar por último, porque eu quero mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer pra estampar, tá? Então, ele só está fazendo a fresa ali e a gente já vai colocar a tira pra vocês entenderem como funciona. Foi, Rafinha? Foi, tá isso aqui. Tá. Você consegue cortar, gente, um pato de chinelo em 20 segundos, com o mínimo de esforço físico. Isso é muito legal. É só baixar a alavanca. E aí, na mesma máquina, como eu disse pra você, você faz tudo, tá? Como é que eu vou fazer a venda desse chinelo? Gente, possibilidades não faltam, tá? E chinelo é uma coisa que todo mundo usa. E não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Prontinho aí? Aqui, ó. Quanto sai o custo do chinelo sem impressão? Ó, o custo do chinelo é R$7, sem impressão, sem nada. R$7? É isso. Caramba, gente. De R$6 a R$7, mais ou menos. Tá. Vamos ver aqui, ó. E aí, se você quiser vender só o chinelo sem impressão, por exemplo, quanto eu posso... Sem impressão, pode ser uns R$14, R$15, mais ou menos, pode vender até R$30. Eu já vi chinelo por R$40, R$15. É, sem nada, né? Sem estamparia nenhuma. Vai lá, Rafinha. Assim. Só assim, ó. Inclusive, eu já vi chinelo pra venda sem pedreirinha, sem nada, gente. Só, é. Que também dá, é um mercado. Tem gente que prefere, tem gente que gosta. Tá tudo bem, você não vai deixar de ganhar dinheiro também. Lucratividade aí dá pra ir pra mais de R$200, R$300. Ó, vamos fazer uma continha rápida aqui? Se você vender 50 chinelas por mês, tá? O que não é difícil não, gente. Ó, a possibilidade de faturamento, mais R$1.500 aí, só de venda de chinelo personalizado por mês. Só mesmo. R$1.500 só de venda de chinelo personalizado por mês, tá?